Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, galera, hoje eu estou aqui no Brookhaven porque saiu a atualização Então, antes desse vídeo começar, já deixa o like se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo E bom, vamos ver o que saiu aqui de novo, né E aparentemente eu já vi que saiu uma casa na capa do jogo Pessoal, olha que casa bonita Olha, é uma casa Vamos, não, peraí, peraí que a gente vai ver isso aqui direito Galera, que legal Não, peraí, peraí Vamos tirar um print aqui de respeito só pra fazer a thumb já Né, pessoal, olha que Nossa, olha que casinha bonita, pessoal Olha que bonitinho Vamos ver, vamos entrar aqui, né É uma casa isso aqui? Ou é um, tipo um Um orfanato, não sei O que é isso? Uma creche Parece uma creche, não parece? Pessoal, aqui, ó, recepcionista vem aqui Oi, tudo bem? Aqui é uma creche Eu acho que é uma creche Tem cara de ser creche Olha, pessoal, os banquinhos Ai, que bonitinho Aqui a gente tem umas maçãzinhas Bora ver, é todo colorido Aqui a gente tem uns livros O que é isso? Ah, é tipo um parquinho Ó, que legal Tá, vamos ver o que tem pra cá Aqui a gente tem um banheirinho Ó, que bonitinho, gente Uma escadinha que você coloca aqui pra, tipo, pro bebezinho subir Ó, que bonitinho, pessoal Que bonitinho Adorei Tá, vamos ver o que tem mais pra cá Aqui a gente tem um berço É um escorregador Isso aqui? É um escorregador Gente, que legal É um escorregador Gente Meu Deus, que top Que tudo Tá, aqui a gente tem uns travesseirinhos Vamos ver É, uns travesseiros Aqui a gente tem ali o escorregador, né? Vamos ver o que tem pra cá Aqui a gente tem a sopinha Ah, que bonitinho, pessoal A sopinha pequenininha Aqui a gente tem as camas Aqui tem outra cama E aqui tem outro banheiro Ah, esse aqui Esse aqui eu acho que é o quarto Da dona da creche E esse aqui é o banheiro É a suíte Porque tem o... Não tem negocinho ali na privada, né? Então, ó Bora descer aqui, pessoal Porque eu quero ver se tem coisa nova Que no caso Coisa nova Ah, tem esse aqui também, ó Tem tipo uma livraria aqui Eu acho que é pras crianças estudarem, né? Porque é super importante estudar Estudem! Ah, e aqui fora a gente tem um parquinho também Ó, pessoal Tem uma mesinha aqui pra comer, né? Olha que legal E aqui a gente tem um parquinho Bora ver Ó, que legal Ah, esse aqui não desce igual o outro Gostei mais do outro Mas tudo bem E agora eu quero ver se saiu Tipo roupa, cabelo Essas coisas Pelo que eu me lembre Não tinha esse, pessoal E nem esse daqui Vamos ver Deixa eu tirar esse daqui Ai, não tem como tirar Mas eu acho que não tinha Esse, essa roupinha ali, hein? Eu acho que não tinha Agora vamos ver o cabelo Esse cabelo não tinha E eu não estou louca Eu tenho certeza que não tinha Certeza Esse daqui eu também não me lembro de ter Eu tenho quase certeza que também não tinha Esse daqui eu não me lembro de ter, não Eu acho que é novo também Vamos ver se saiu mais algum Esse daqui eu também acho que é novo Porque eu não me lembro dele Provavelmente é novo Deixa eu ver outro Esse daqui já tinha, eu acho, né? Não sei Esse daqui eu acho que Ai, esse daqui eu acho que já tinha, pessoal Esse daqui eu acho que já tinha Esse daqui eu não me lembro de ter Não me lembro Não sei se já teve Esse daqui não tinha Tenho certeza que não tinha Esse daqui eu acho que é novo Vamos ver o que mais tem Ai, gente, que cabelinho bonito Olha que fofinho Tá, vamos continuar Deixa eu ver o que mais tem Esse daqui é o mesmo do outro É, eu acho que esse daqui é novo, pessoal Eu acho que esse daqui é novo Agora deixa eu ver se tem algum Acessório bonitinho Diferente, novo Bora ver Eu acho que não vai ter, hein? Eu acho que não vai ter É, realmente Eu acho que acessório fica meio complicadinho Esse daqui tinha? Não me lembro disso Mas acho que Acho que tinha, né, pessoal? Acho que tinha É, eu acho que de acessório novo Não vai ter tanto, né? Vamos ver se saiu mais alguma roupa Porque eu só vi a primeira parte Eu acho que roupa não saiu tanto Se saiu foi tipo umas duas Por aí É, realmente Eu acho que roupa vai ficar faltando Ah, ah, será? Na verdade, o Brookhaven nunca lança face nova, né? Podiam lançar Deixa eu colocar aqui o meu look normal E agora vamos ver se saiu Alguma outra coisa Tipo um carro Alguma coisa assim Tinha esse aqui? Estudante, driver Ah, não tinha, gente É novo Olha que legal Olha que carro bonitinho Adorei Vamos lá Deixa eu colocar aqui nos 200 E agora vamos ver se tem outra coisa, né? Vamos ver Vamos ver Será que atualizou algum outro lugar? Ah, eu não sei Porque o Brookhaven ali sempre lança atualizações assim, né? Ah, deixa eu ver Eu acho que não lançou Eles podiam lançar atualizações na escola também, né? A escola nunca atualiza, pessoal Vamos ver Ah, ah Eu acho que não Eu acho que realmente a escola vai ficar Hum, é Eu acho que não Tá atualizações na escola Deixa eu ver se tem alguma coisinha nova aqui, ó Tipo Ah, deixa eu ver Ah, não, pessoal Não tem Ó, vou dar uma volta aqui Bora ver Se tem alguma outra coisa, né? Não sei Aqui, ó Ah O negocinho de adoção Bora ver se tem Ah Esse aqui tinha? Eu não me lembro disso Acho que já tinha, né? Ó Tem uma caixinha agora Bonitinho Eu acho que aquele ali já tinha, pessoal Certeza Ah Aqui Esse aqui também já tinha, ó Que é o parquinho, né? Das crianças aqui É, esse aqui já tinha Pessoal Vamos ver se tem algum lugar secreto na casa nova? Vamos lá Vou ir com o meu carro Estudante driver Como assim tem, tipo, carro de estudante nos Estados Unidos? Tem carro de estudante nos Estados Unidos? Nem sei se tem carro de estudante nos Estados Unidos Mas beleza Bora ver se tem algum lugar secreto? Porque essa casa aqui Ela tem um vermelhinho E geralmente Quando as casas tem esse vermelhinho É porque tem alguma coisa Então Eu já quero ver se tem algum lugar secreto, né? Vamos lá Eu acho que se for pra ter Pode ter um aqui Eu vou ficar criança Eu vou diminuir o meu tamanho Porque assim facilita mais pra eu poder achar, né? Se tiver algum lugar secreto Aqui não Aqui também não Vamos ver aqui em cima Não, não Mas eu tenho certeza que tem algum lugar secreto Vamos ver aqui Aqui não Será que tem alguma coisa nesses livros? Ou algum botão? Alguma coisa? Não sei Mas eu acho que tem algum lugar secreto sim, hein? Vamos olhar, né? Vamos olhar É difícil de achar lugar secreto, pessoal No Brookhaven Hehe Mas eu acho que tem sim Eu acho que tem Deixa eu ver Só vai ser meio complicado de achar, né? Mas ter eu acho que tem Deixa eu ver Isso aqui parecia tanto lugar secreto Nossa, pensei que lugar secreto era uma câmera, pessoal É, eu acho que lugar secreto vai ser meio complicado de achar Mas tudo bem, né? Tudo bem, tudo bem Vamos ver Só vou dar mais uma olhadinha Mas eu acho que eu não vou achar, pessoal Porque o Brookhaven, quando tem lugar secreto Você tem, tipo, um É muito dificinho de achar É bem difícil Ah, tá É, realmente Eu acho que lugar secreto não vai ter Eu acho que lugar secreto não vai ter Ou tem E eu não sei pra... O que é isso? O que é isso? Tem alguma coisa ali, gente Não tem? Ou eu tô muito maluca Ali, ó Ou é a geladeira Não, não é a geladeira Como entra aqui? Como entra? Gente, vocês viram que tem alguma coisa ali, né? Vocês viram? Olha ali Calma, deixa eu ver se tem como eu ir em outro lugar Não Não Mas, ó Ó, tem alguma coisa ali, gente Tem alguma coisa ali E eu não estou louca Eu tenho certeza que eu não estou louca Olha aqui, ó Ah, é a geladeira? Não Eu consigo pegar A chocolate Eu acho que não é a geladeira Mas, bom, pessoal Peraí Calma aí que eu fiz alguma coisa aqui O que eu fiz? Não entendi também Mas eu vou deixar esse vídeo por aqui Eu espero que tenham gostado Se você gostou, deixa o like Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo E é isso Beijos E fui Tchau 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 Tchau